Correspondente OAB. Informação à disposição da Advocacia. Escute agora o que foi notícia na Ordem Gaúcha durante a semana com Natália Valduga. Em ato histórico, a OAB RS inaugurou o Posto de Atendimento Avançado da Receita Federal na quarta-feira, um espaço destinado exclusivamente para as advogadas e os advogados gaúchos. A conquista possibilita a ampliação do atendimento prioritário e os serviços fornecidos à Advocacia. O posto está localizado em Porto Alegre, no Espaço Cubo, Rua Manuelito de Ornelas, nº 55, junto à sede da ESRS, da OAB Serviços e do Posto Avançado do INSS. Em nova agenda de compromissos com a Advocacia do Interior do Estado, o presidente Leonardo Lamacchia percorreu mais de 3.500 quilômetros nesta semana. Em três dias de viagens, ele impostou as novas diretorias das subseções de São Borja, Salto do Jacuí e Nonoay, além de ter se reunido com a Advocacia de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga e Ibirubá. A Escola Superior de Advocacia da OAB RS, em celebração aos 90 anos da Ordem Gaúcha, realizará nos dias 1 e 2 de julho o primeiro congresso da gestão 2022-2024. O tema geral do evento, que acontecerá presencialmente em Gramado, na Serra Gaúcha, serão os 20 anos do Código Civil Brasileiro. As inscrições estão abertas para o público geral e têm desconto para advogados, estagiários e estudantes inscritos na OAB. Mais informações do site congressuesa.com. Em instantes, Lamacchia requer ao TJRS a aplicação imediata da decisão do artigo 85 do CPC, tema 176 do STJ. A OAB RS prorrogou o prazo de adesão ao Plano de Recuperação da Advocacia. E agora os advogados e advogadas têm até o dia 30 de junho para utilizar os benefícios disponibilizados pelo programa. A solicitação pode ser feita diretamente no Portal da Advocacia, pelo telefone 5132871888, ou ainda pelo e-mail tesouraria.org.br. Para ajudar a minimizar o frio do rigoroso inverno do Estado, a OAB RS deu início à sua campanha do agasalho de 2022. A iniciativa visa a arrecadação de roupas de adultos e crianças, bem como calçados, cobertores e itens de limpeza e de higiene pessoal. As doações devem ser entregues na sede da OAB RS, na Unidade Cubo, nas salas da OAB no TRT4, no TJRS e no Foro Central, e nas subseções participantes. A campanha seguirá até o dia 15 de agosto, e os agasalhos arrecadados serão doados para instituições de caridade. Para tratar sobre a expedição de precatórios municipais, o presidente da Ordem Gaúcha, Leonardo Lomacchia, se reuniu com o juiz responsável pela central de expedição de precatórios do TJRS, Marcelo Lesch Toné. Na ocasião, foram discutidos projetos e soluções para aperfeiçoar os procedimentos cartorários e dar mais agilidade na expedição dos precatórios. A OAB RS encaminhou um ofício ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, requerendo a aplicação imediata da decisão do STJ sobre o artigo 85 do Código de Processo Civil. O documento, assinado pelo presidente Leonardo Lomacchia, pede a revogação das suspensões nos julgamentos que envolvem natureza alimentar, indispensável para o sustento dos profissionais e de suas famílias. De acordo com o presidente Lomacchia, o mesmo conceito de sucesso dos postos avançados do INSS foi aplicado, com o intuito de desburocratizar e facilitar o trabalho da advocacia gaúcha. Saiba mais em noabrst.org.br. Nova edição na próxima sexta-feira. Até lá!